Atenção, já começa agora, a polícia prendeu, um foragido de São Paulo, ele é acusado de estuprar a própria filha, de apenas 8 anos, filho do satanás, que cara doido da boliga, Betinho, Betinho, tem informações ao vivo, Betinho, como é que pode, cara? Cidade em ação. Bora-se embora, São Hugo, Eduardo, muito boa tarde a você, boa tarde a toda, Paraíba, infelizmente, esse tipo de situação acontece, crianças que estão ainda aprendendo a falar, a caminhar, a andar, aprendendo coisas boas sobre a vida, e tem pessoas que, infelizmente, o próprio pai, próprio pai, ao invés de ensinar, dar carinho, amor e atenção, foi o responsável aí por dar uma gravata contra a própria filha, é isso que diz a investigação, e depois, quando ela estava desacordada, ele abusou sexualmente dela. O caso aconteceu em 2016, em São Paulo, aí esse cara inventou de vir para João Pessoa, pensa que aqui na Paraíba é uma cidade que não tem lei, mas existe polícia civil, existem agentes, investigadores, delegados, inclusive, através da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, conseguiu prender, na manhã desta quarta-feira, esse indivíduo que estava trabalhando, veio para cá, achando que ia se safar, foi para um shopping aqui de João Pessoa, estava trabalhando no shopping, estava morando em Mandacaru, a casa caiu, a vassourada passou, deu errado para ele. Doutor Brás Morrone, esse tipo de situação é muito lamentável, mas vocês, como autoridades, conseguiram as informações, e esse cara foi preso, agora com 34 anos, e é uma situação muito revoltante, inclusive. O que a gente pode resumir nesse caso, doutor, e sobre essa prisão de hoje? Muito boa tarde. Boa tarde a todos, realmente é um crime bárbaro, né? Só da gente ver o depoimento, a criança, em 2016, tinha 8 anos de idade, ele aproveitando que estava sozinho com a criança, deu a gravata, como você bem falou, até ela desmaiar. Quando ela desmaiou, ele aproveitando que ela estava sem os sentidos, praticou a conjunção carnal nela, né? Ela acordou com dores no colo, informou para a mãe que estava com dores, a mãe levou para o hospital, e do hospital levou para o IPC lá de São Paulo, que verificou que tinha realmente sêmen do acusado, do próprio pai, né? Ele, desde 2016, que está foragido, a polícia de São Paulo estava atrás dele, já procurando, e teve a informação que ele poderia estar aqui na capital. Passou a informação para a inteligência aqui da polícia civil, o Interpol, que entrou em contato com a nossa equipe, diligenciamos, e descobrimos que ele estava há 4 meses aqui na casa do primo, em Madacaru, e lá informaram que ele atualmente estava trabalhando num shopping aqui da capital. A equipe se dirigiu até o shopping, e lá conseguimos localizar e fazer a prisão dele. Ele falou alguma coisa, doutor? Ele veio aqui, veio na viatura com vocês, veio aqui para a delegacia, foi encaminhado agora para o IPC, para o exame de corpo de delito, que é de praxe. Falou alguma coisa, contou alguma coisa? Não, disse que só falava em juízo, não quis falar nada, mas ele sabe do que ele cometeu, né? E o que vai responder agora, da prisão. Em relação a outros tipos de crimes, ele tem algum histórico também policial? Não, na verdade era só esse mandado de prisão, né? Desde que ele cometeu esse crime, ele possivelmente no estado gerou uma repercussão muito grande, ele saiu de São Paulo e devia estar em outros estados foragidos, né? Quando ele há 4 meses que chegou aqui em João Pessoa, teve o azar de pegar a nossa equipe com apoio da inteligência e foi preso. E a população teve sorte de vocês conseguirem aí prender rapidamente esse cara. Doutor, ele tem 34 anos, o que é que acontece com ele a partir de agora? Ele volta para São Paulo, vai responder por lá? Isso, ele vai ser comunicado ao judiciário, ele passou agora corpo de delito, vai passar para a audiência de custódia aqui, da prisão dele, mas como o crime se deu em São Paulo, possivelmente ele vai ser encaminhado lá para o estado. Quais crimes, doutor, que agora com esses mandados ele vai responder de fato? Então, na verdade o mandado de prisão dele não é só pelo estupro de vulnerável, é pela tentativa de homicídio. Tanto é que o mandado de prisão dele saiu pela primeira vara do Tribunal do Júri de São Paulo, porque ele foi processado tanto pelo estupro como a tentativa de homicídio, porque ele dá uma gravata numa criança de 8 anos. Até ela desmaiar, então ele assumiu o risco de matá-la também. Então ela poderia ter morrido, doutor? Exatamente, então ele responde pela tentativa de homicídio da própria filha e pelo estupro. Doutor Braz Morrone, muito obrigado pelas informações. Agradecer, a população agradece por esse trabalho, né, Simu, com um cara de altíssima periculosidade. Estava circulando, inclusive trabalhando em um shopping da capital paraimana, onde vão muitas crianças. E aí, na mente de um homem desse, de um indivíduo desse, que não pode nem ser chamado de pai, que um pai não faz uma coisa dessa, poderia passar qualquer coisa de abordar alguma criança no shopping e cometer um crime como esse. Então, lamentavelmente, ele cometeu a ação, só que a resposta veio, inclusive, pela justiça, ou na verdade, pela polícia da Paraíba. E agora ele será encaminhado aí para a justiça em São Paulo, que continuará os procedimentos. Doutor, mais uma vez, obrigado. A gente está à disposição aqui desse pato da Polícia Civil para trazer mais informações. É contigo, Samuca. É um caso muito triste e eu, quando você já chamou a matéria, já fiquei ouvindo aqui, você já revoltado e chamando esse cara de tudo que não presta. E tem razão, meu irmão. Esse bicho aí, de fato, não pode ser chamado de pai, porque um pai, e você é pai, Samuca, sabe disso, um pai nunca agiria com violência com a própria filha dessa forma, mas esganando, deixando desacordada e estuprando quando ela estava desacordada. Poderia ter matado essa criança, que agora é uma adolescente, que vai carregar o trauma para o resto da vida sobre o pai dela, que cometeu um ato tão horrendo quanto esse. Eu volto contigo. Fez o ato, ia matando a filha, e o pai, a menina de oito anos, aí foge para cá, para a Paraíba, achou que ninguém ia achar ele. Entendeu? Aí está preso, tem um mandato de prisão. Como é que está a cabeça da filha desse cara aí de oito anos de idade? Como é que está a cabeça da família, da garota mãe? Aí agora preso. Preso vai ser recambiado, claro, depois vai ser recambiado para São Paulo, mas tem que pagar pelo crime. Muitas vezes a gente quer soltar a língua, não é? Em cima de um cara desse e se segura, porque infelizmente, 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 o ser humano é complicado. Eu solto a língua aqui, preste atenção, tome pau, aí de repente, não, processa, porque denigriu a imagem do homem, a imagem de um cidadão. É assim, viu, Fanezinho, que muita gente age. Chega! Me dá o espirro, porque eu fico querendo prender. Aí, como eu prendo, aí, puff! Porque eu fico me forçando para prender, para não dizer o que eu tenho vontade de dizer. Porque, está vendo esse cara aqui, que foge, olha, tem um mandato de prisão contra ele. Preste atenção, você que ligou até elas, não, agora. Tem um mandato de prisão contra ele, de São Paulo, porque ele é acusado de esganar a filha de oito anos, dá uma gravata, ela desmaia, ele estupra, aí a polícia está em bruscadeira, a justiça decreta a prisão, ele foge para se esconder aqui. Aí ele é preso. Aí eu imagino uma criança de oito anos, o cara faz isso. Aí a polícia cumpre aqui da Paraíba o mandato de prisão, cumpre, prende esse cara, e eu tenho que só ter cuidado do que vou dizer. Porque, senão, sopra para o cara, não é? O processo, porque eu denigri a imagem de um cidadão. Tem gente que diz isso, só denigriu a imagem do cidadão. Que cidadão? O cara que faz isso com a filha, você chama de cidadão? Pois é, tem que chamar. Aí eu tenho que me controlar e chamar ele de cidadão brasileiro, com todos os direitos. E a filhinha dele de oito anos? Me diga. Vou parar, porque senão eu vou começar... O espírito já saiu. Aí depois saem outras coisas. Pá, pá, né? Olha. Tchau. Tchau.